E o pessoal não para de chegar aqui no Parque de Exposições para o quarto dia de festas aqui de Casimiro de Abreu. São 154 anos, parabéns Casimiro, hoje nós vamos mostrar para você uma banda da região, a Dona Opala, rock dos anos 80, anos 90, uma banda muito bacana e que é daqui de Casimiro de Abreu. E o pessoal não para de chegar aqui no Parque de Exposições para o quarto dia de festas aqui de Casimiro de Abreu. E o pessoal não para de chegar aqui no Parque de Exposições para o quarto dia de festas aqui de Casimiro de Abreu. E o pessoal não para de chegar aqui no Parque de Exposições para o quarto dia de festas aqui de Casimiro de Abreu. Interessão Eu tô fingindo A tua mão Virar de praja O meu lado Sou o seu fio De reflexão Trago uma hora Deu a mão Com amor 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 E você Só as coisas que se solam Eu não entendo o lugar Não tem que eu despegar A vontade de chegar E não dá de tudo É tudo que esvê-los É tudo que é esvê-los Isso é peraí-los Eu não entendo o sentido Eu não entendo o lugar Eu também não entendo o lugar Eu nunca droga Eu não entendo o lugar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E vocês me deram um presente Essa noite que foi Rememorar a minha juventude Quando eu tinha essa mesma energia Que vocês Que bom, que bom A nossa meta é essa Trazer de volta aquele rock brasileiro Que era tão bom A gente tenta fazer isso Eu quero tchú, eu quero tchá Não, não, não Aí não dá Aí não dá Tem que ser música boa, não tem? Música boa Os antigos Então vamos lá O nosso projeto se chama Eu amo Casimiro de Abreu Vocês amam Casimiro de Abreu? Nós amamos Casimiro de Abreu É isso aí, olha Muito obrigado a vocês Todo sucesso do mundo De verdade E o nosso projeto Tá aqui em Casimiro de Abreu Em todos os municípios Exatamente pra divulgar Os valores locais Os artistas locais As personalidades locais E vai ser sempre um prazer Tá fazendo a cobertura Dos eventos Que vocês participarem Eu agradeço demais a vocês Nós também Nós também Muito obrigado Obrigado Casimiro de Abreu Pela recepção Pela festa maravilhosa E vamos lá Dona Opala É isso aí 154 anos de Casimiro de Abreu A festa não para E é sempre assim Mostrando qualidade E bom gosto Eu aconteceu Na Opa Da fundo Eu trabalho De o intenso Eu trabalho Eu trabalho Eu tenho muitos direct Eu sei o humor Se você num mundo Porque eu sia o dia Sem mim Eu tranquilo Eu frago Eu trabalho Eu trabalho Mas tudo Se使 Eu будете Eu Você Eu O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?